Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bem, bem, dê meu tiro certo em você Deixe que eu possa acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não tô te fazendo uma versão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser, não lance lá Demora Pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver Virando Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão Já me encontro aqui prontíssima Pra mais uma corrida do dia Mais um exercício Mas só tá faltando uma coisa Eu comprei um smartwatch Pela internet E pra mim que faço esportes É muito bacana Porque ele dá Quantas calorias Eu perdi Dá a distância percorrida do treino Tem GPS Tem Bluetooth Dá pra você conectar Com a música Ele bota foto Ele responde mensagens Ele vê o WhatsApp Tipo assim Completão Eu escolhi O rosinha Pra combinar Com os looks De academia Na verdade Eles tem Três cores Tô compartilhando Essa super dica Aqui Porque de cabra A gente compartilha Tem preto Branco e rosa E vocês não sabem Eu gostei tanto Que eu conversei com eles E a gente conseguiu 10% de desconto Mas Para os 200 primeiros Que arrastarem pra cima Conferirem o produto E comprarem Vale muito a pena Eu vou botar o arroba também Aqui na Brasil Outlet E gente Corre Porque É bom demais Você ter um relógio Com tanta funcionalidade Não É vídeo É vídeo Estamos voltando pra casa Voltar pra casa também É que chama, né amiga Voltar pra rotina Voltar pra mais trabalho Pras nossas cositas Voltar pro meu curso Que eu tanto tô apaixonada Na Oronha Como sempre Um destino incrível E fazer parte de um projeto Onde você possa fazer Oi, tudo bom? Tudo bom Obrigada Onde você possa fazer sua parte Né Nesse mundo Que precisa tanto da gente É bom demais Então Até a próxima Ah, e pra melhorar ainda mais Eles vendem fone de ouvido Sem fio Galera Que é super confortável, né? Pra gente Tá fazendo os exercícios Que conecta com o bluetooth Então Melhor ainda Botei filtro de coração Pra falar de amor Minha pequena linda Que tá confinada Nessa fazenda Pra você Toda a felicidade do mundo Estarem sempre Na primeira fileira Torcendo por você Muito sucesso Muita saúde Muito amor Pessoas do bem Do seu lado Te amo E assim que você sair A gente vai grudar São Paulo Desliga esse ar-condicionado Gente, que frio é esse? Não trouxe roupa Pra essa vinta Amanhã tem curso animada Boa tarde, meu chiqueirinho Tô passando aqui pra lembrar vocês Do sorteio que tá rolando no meu feed Gente, tem as maquiagens das lojas Vitor Biquíni da Brasil 70 E um iPhone Tá imperdível Perdi ver quem dera eu Poder participar Ó Quem ainda não tá participando É só correr lá na foto oficial Tá no meu feed Seguir todas as regras Porque já já Esse sorteio vai sair Boa sorte pra vocês E aí 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 E aí